Oi, eu sou a Ana da Enxaval Babies e hoje eu vim mostrar pra vocês três produtos indispensáveis no enxaval do bebê de 0 a 3 meses, mas que poucos pais conhecem. A primeira dica que eu vou dar é na parte de roupinhas, que é o body kimono. Bom, eu sei que tem poucos pais que conhecem o body kimono, eu vou mostrar pra vocês. O body kimono tem essa abertura, tem essa abertura cruzada, que vocês podem ver, eu vou estar abrindo. E qual que é a vantagem? Eu sempre recomendo pros papais enxaval babies esse body, pelo menos até os 3 meses. Por quê? Principalmente pros pais de primeira viagem. Normalmente os bodies só tem abertura aqui, esse na golazinha, ou na frente ou atrás. E a cabeça do bebê, ela é bem molinha e os pais ficam naquela angonia de colocar o body. Já no body de abertura cruzada, ele é bem fácil. Eu vou estar mostrando com o ursinho do meu filho. Então, o primeiro passo, vou colocar ele aqui, o primeiro passo é estar abrindo o body. Quando o body estiver aberto, vocês vão vestir, então vocês vão colocar em cima da mesa de troca o body. E é só colocar o bebê por cima e colocar os bracinhos do bebê dentro da manga. Isso, o bebê tá na mesa de troca, então fica bem mais fácil. E depois, é só fechar o body. É só abutuar. Então, quer dizer, o bebê, ele fica deitadinho o tempo todo. É bem mais prático. Tá vendo? O bebê fica... E você, depois é só abutuar o bodyzinho. E aí, fica com essa abertura cruzada. Não precisa de enfiar na cabeça do bebê. É só abrir o body, colocar o bebê em cima e fechar o body. Então, esse é a primeira dica. É um produto indispensável, na minha opinião, pros papais de primeira viagem e pra bebê menores de 3 meses. Esse daqui é da Bobotio. Eu vou estar deixando o link deles embaixo. Foi uma marca que eu descobri no Brasil. E eu acho que é bom saber que no Brasil a gente tem essas opções de qualidade. Não é só na Europa que a gente pode encontrar um body kimono. Eu sei que a maioria dos pais não podem estar vindo pra cá. Então, eu dei uma pesquisada e vou estar indicando pra vocês marcas brasileiras. Então, a Bobotio, ela faz esse body kimono. E, além disso, o body é de algodão pima. De algodão peruano pima. Que a vantagem é que ele evita o superaquecimento da pele do bebê. Não dá alergia, não dá bolinha. Além de durar mais as lavagens. O body, nessa idade, é a roupinha que a gente mais lava. Porque fralda vaza. Então, é importante estar escolhendo um algodão de boa qualidade Pra resistir a máquina de lavar. Além disso, é melhor pra pele do seu bebê. Então, body kimono, algodão pima. O link da Bobotio tá embaixo. O segundo produto é um produto também pouco conhecido no Brasil. Que é o saquinho de dormir. Que é um sac... Que, na verdade, é um sacão. Ele é assim. Ele se veste. Depois eu vou estar colocando fotos pra vocês. Então, tá vendo? Ele é bem grande. Porque esse aqui é pra criança até 2 anos, né? Que meu filho usou até 2 anos esse saco de dormir. Então, o que é isso? Aqui na Europa, os médicos, eles preconizam Não está usando coberta, cobertor nos bebês. Principalmente recém-nascido, o bebê bem novinho, por questão de segurança. Porque o bebê pode pegar a coberta, colocar no rosto e sufocar. Então, eles pedem pra não colocar nada no berço. Nada de cobertor, travesseiro, bichinho de pelúcia, protetor de berço. Nada. É só o bebê. Mas aí, nos dias mais frios, e também pra alguns bebês que saíram da barriga da mamãe, eles estavam lá bem encolhidinhos, sempre protegidos dos lados, eles deitam na cama e fica aquele vazio. Além disso, esses saquinhos, eles ajudam na rotina do sono do bebê. Porque uma vez o bebê está dentro desses saquinhos, eles se sentem mais seguros, e eles sabem que está na hora de dormir. Então, a rotina do sono fica mais fácil. Fica mais fácil pros pais e pro bebê saberem que está na hora de dormir. O terceiro produto, eu vou estar colocando foto pra vocês, é o mordedor. Muitos pais, eles acham que devem comprar um mordedor de bebê mais pra frente. Mas muitos bebês já começam a coçar a gengiva a partir dos 3 meses. Então, tem um massageador de gengiva, que você coloca no dedo e massageia a gengiva do bebê. Então, pode ser usado a partir de 3 meses. No Brasil, vocês podem estar encontrando na Oraldente, www.oraldente.com.br, com o Instagram Oraldente Brasil. E poucos pais conhecem esse massageador de gengiva, que ajuda muito os bebês que já estão começando a coçar a gengiva nessa idade. Alguns começam bem novinhos mesmo. Então, o bebê fica menos irritado, a gente ajudando ele a acalmar a gengiva. A Enxoval Babies é uma consultoria para os pais que estão vindo para a Europa e que desejam estar fazendo o enxoval do bebê aqui. Os preços aqui são mais vantajosos, além da maioria dos produtos serem de marca europeia, os produtos de bebê, para o enxoval do bebê. Por exemplo, a Vente é inglesa, o Mustela é francesa, a Babyzen é francesa, o Bugaboo, o Stoke, vem do norte da Europa, e por aí vai. Além disso, tem sim possibilidade de fazer um enxoval com roupinhas mais baratas e de qualidade. A qualidade dos produtos aqui são realmente excelentes e é um enxoval mais funcional. Não tem nada de excedente, nada de extravagante, depende da vontade dos pais. Então, a Enxoval Babies acompanha desde o início, ajudando os pais a construírem a lista do enxoval e até fazendo o enxoval aqui em apenas um dia. Então, é uma grande vantagem, porque muitos pais estão aqui viajando, passeando e não querem gastar mais de um, dois, três dias fazendo compras. Então, a Enxoval Babies possibilita estar fazendo um enxoval na Europa em apenas um dia. E para saber mais, eu vou deixar meu link embaixo, www.enxovalbabies.com Instagram, Facebook, Enxoval Babies e será um maior prazer responder a dúvidas de vocês. Então, podem me mandar e-mail sem problemas. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Enxoval Babies e até breve!